Oi, gente! Que legal! Gente, estou aqui com a Aretha Oliveira. Arrasou! Gente, estou aqui com a Aretha Oliveira, essa linda e maravilhosa, pra gente gravar um vídeo muito especial. A gente gravou um vídeo pro seu canal, né? De bate-papo e agora vamos gravar aqui pro meu. A gente vai falar um pouco sobre os nossos cabelos e também sobre essa questão de aceitação. Porque eu tenho 19 anos, você tem... 33. 33. E, gente, ela era a pata do Chiquititas! Que legal! Minutinho só, por favor. Essa aqui é a Patrícia. Tata, como ela gosta de ser chamada, não é? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem muitas meninas que me acompanham que têm a minha idade, mas que também têm a sua. Sim. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, gente. Eu quero fazer várias perguntas. Vamos lá. Quantos anos você tinha quando você fez a novela, Chiquititas? Quando eu fiz Chiquititas, eu tava com 12 anos, quando começou. Mas eu já trabalhava desde bem novinha, assim, na área, né? Sério? Comecei com cinco. Sério? Gente, que legal! Bem, que chiquinha. E você já chegou a alisar o seu cabelo? Ou você sempre usou ele natural? Nunca alisei. A minha mãe sempre foi super dedicada, assim, sabe? Pra cuidar do meu cabelo. E eu nunca tive esse desejo mesmo. Eu acabei, depois, com o tempo, eu fazia relaxamento. Quer dizer, tem todo um processo aí. Tem até vídeo lá no meu canal falando sobre isso, né? Quando eu fui fazer Chiquititas, eu fiz minha primeira química, que era pra tentar soltar um pouquinho o cabelo, porque ele era mais crespo do que é hoje. Então, ele ia dar muito trabalho pra cuidar. E aí, eu fiz essa primeira química, e depois veio uma série de químicas erradas, que destruiu um pouco o cabelo. Porque a química, a gente faz uma, mas aí depois tem que continuar, faz um monte, e acaba estragando. Porque a raiz vai crescendo, e aí, menina, chega uma hora que dá ruim. Se você não faz o lugar certo e tal. Tem lugar que faz direitinho, né? É, verdade. E você gostava do seu cabelo natural? Como que era a sua relação, assim? Eu gostava. Eu nunca tive problema com o meu cabelo, assim. Eu nunca me senti veia por causa dele. Assim, era um cabelo que eu sabia que dava trabalho. E quando eu era criança, isso me cansava um pouco, porque, tipo, era horas, minha mãe ali arrumando meu cabelo. Mas eu acho que, talvez, não sei, o fato de eu ter começado a trabalhar muito novinha, e as pessoas sempre comentarem muito do meu cabelo, assim, a minha realidade, eu sei que ela é um pouquinho diferente, né? De tantas outras meninas. O meu cabelo era meio que a minha marca. Sim. Porque ele tava sempre bem armado e tal. E as pessoas sempre elogiavam isso. Então, eu acho que eu sempre vi isso como algo legal. Entendi. Sabe, assim? Era uma referência boa, no meu caso, assim. Não era uma coisa de, tipo, ai... E esse cabelo, lógico, né? Devia ter alguma brincadeirinha na escola, mas nunca chegou a me afetar, assim. Tipo, a me deixar mal. Ai, que legal. Então, como que era a sua rotina de cuidados quando você era mais nova? Você falou que a sua mãe cuidava do seu cabelo, mas o que é que ela fazia? Menina, ela fazia salada de fruta. Amei. Ela misturava um monte de fruta com babosa, com maionese. Olha, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, porque minha mãe, ela fazia todas as misturebas lá. E aí, final de semana, chegava, tipo, ela fazia essa hidratação no meu cabelo, aí eu ficava com aquela touca quente, que nem existe mais isso. Você chegou a passar por isso, não, né? Não é dessa época. Não, eu não fazia muita coisa, assim. Na minha época, de criança, a gente usava, tipo, uma touca térmica, assim, sabe? Ligava na tomada mesmo, a touca pra esquentar. Gente, gente. E, tipo, ativar mais, assim. Não, então sua mãe era toda profissional, assim. Ela tentava, ligava certo, porque o cabelo ficava super bem cuidado. Ai, que legal. E aí, ela pegava creme depois, e até gel, às vezes, né? E fazia, tipo, caixinho por caixinha, ela passava no meu cabelo, sabe assim? Tipo, um por um. Sim. E isso durava, tipo, uns quatro dias, dava pra eu ficar, tipo, com o cabelo legal. Aí, depois, era bastante, assim, pra escola era bastante cabelo preso, né? Não tem muito o que fazer. O penteadinho, né? É, tipo, mais prender e... Gente, eu acho que você tinha que ter feito um canal no YouTube naquela época, assim. Porque eu, quando eu tinha a sua idade, por exemplo, que você fazia novela, eu não tinha a mínima ideia de como cuidar do meu cabelo, sabe? Eu não sabia que dava pra fazer hidratação caseira, fazer salada de frutos, né? É, finalizar o cabelo com creme, mexa por mexa, fitagem, nunca nem... Então, mas eu acho que, assim, também acontece que, antigamente, não sei se os cremes eram diferentes, né? Hoje em dia, a gente tem muito mais opção, até de máscaras, agora, pra fazer hidratação, tudo isso. Mas, primeiro, naquela época, tinha muito menos. Depois, os produtos eram caros. Então, eu não sei se um creme era tão fácil de passar no meu cabelo e ficar bom que nem hoje em dia dá pra usar um creme e acabou. Então, assim, a minha mãe fazia, tipo, caixinho por caixinho, porque só assim, pra ele ficar realmente definidinho, sabe? Se não, tipo, armava tudo e zero definição. É verdade. E uma coisa, assim, sobre os produtos, muita gente fala, ai, mas antigamente não tinha produto pra cabelo crespo, não tinha produto pra cabelo cacheado. Realmente, não tinha. Mas eu acho que é muito também uma questão de aceitação, que as empresas vão fazer o que o público quer. Quase ninguém queria assumir o cabelo crespo, o cabelo cacheado, então, acabava que não tinham produtos, sabe? Então... É, tinham poucos produtos e eu tenho essa sensação também que agora, como tem mais, e a indústria cresceu muito, porque as pessoas têm usado mais o cabelo crespo, baratiou, né? É verdade. Hoje você consegue encontrar produtos bons, econômicos. Sim. Antigamente, tipo assim, era uma pequena fortuna, tipo um pódio de hidratação bom, sabe? Então minha mãe, ela até, tipo, comprava, de repente, um creme mais baratinho pra misturar essas coisas todas e ficar com cheirinho gostoso, né? Não ficar com cheiro de banana. Só pra fazer a misturinha. Mas menina, posso falar que dava certo? Eu imagino, porque hoje em dia todo mundo ama fazer receitinha caseira. eu adoro testar algumas. É, então, eu não tenho o hábito de fazer, porque eu acho que eu já fiz tanto isso quando era criança. Cansei, né? Cansei, não quero mais. Mas super dá certo. Tudo que é natural é bom, né? É verdade. Ajuda a turbinar, né? A hidratação. Ainda falando sobre essa trajetória com o seu cabelo. E depois que acabou a novela, como foi a sua vida depois disso, assim? Em relação ao seu cabelo. Você alisou depois ou você não alisou ou continuou usando ele natural? Como que foi, assim? Eu nunca alisei. Com essa primeira química que eu fiz pra ir gravar, o problema foi que o cabelo começa a crescer. Aí fica aquela raiz crespa, né? E o cabelo um pouco mais solto. Quando eu refiz, e aí foi meio que o negócio que você falou, você começa a refazer, começa a dar ruim. E aí o cabelo quebrou, mesma coisa que você contou no vídeo do meu canal. Você começava a puxar, assim, o cabelo começava a sair na minha mão, praticamente. aí o que aconteceu que já durante a novela eu encontrei aqui em São Paulo, quando eu vim, um especialista de cabelo crespo. É, o Fernando Fernandes. E aí eu comecei a tratar o meu cabelo lá. Então ele criou um plano, né, de tratamento. Então durante muito tempo eu só hidratava pra ele ir fortalecendo, fortalecendo. Eu fui cortando as pontas aos poucos, porque eu não queria, não podia fazer uma mudança muito brusca, porque eu tava no ar na novela. Não podia, de repente, aparecer com cabelo curto, né? Ai, que loucura. E aí, por sorte, era uma novela infantil, onde era tudo muito encantado. Onde toda magia podia acontecer, que eu acho que as crianças nem estavam muito preocupadas com o meu cabelo. Estavam preocupadas, tipo, com toda a magia da novela. E meu cabelo não era um problema nessa magia. Eu falo isso, porque eu digo, se fosse um público adulto, mais crítico, com certeza alguém tinha detonado no meu cabelo. E aí a novela acabou, eu continuei tratando, fui tirando, né, consegui tirar toda aquela parte estragada e comecei a fazer relaxamento. Mas é que eu digo, aí eu comecei a fazer relaxamento num salão sério, assim, com uma química super certa e durante, eu acho que mais uns 5 anos eu fiz relaxamento. Aí eu voltava só pra fazer a raiz. E aí quando eu tava com uns 24 anos, eu parei. Hoje ele tá todo natural. Tá todo natural. Porque foi isso, eu achei que o cabelo mudou, a raiz começou a não me incomodar tanto, comecei a gostar de usar ele mais armado, né? Porque tá aí, acho que o momento da mudança é quando você começa a aceitar o volume do teu cabelo também, né? Exatamente isso, o volume do meu cabelo era uma das coisas que mais me incomodavam. Hoje, quanto mais volume, melhor. Pois é, eu enchia de creme e saia com aquele cabelo todo molhado, tipo, pra ficar baixinho, assim, nossa, eu lembro que eu usava tipo, dois cremes e um gel pra ter ele muito controlado. Hoje em dia, eu uso um creme e acabou, sabe? Porque quanto mais leve, assim, pra mim, melhor. E teve, assim, algum comentário, alguma coisa que te deixou pra baixo quando você tinha o seu cabelo natural? Eu falo assim, às vezes te desanimou de ter o seu cabelo natural, alguma coisa assim, ou sempre foi muito tranquilo isso pra você? Olha, é até estranho de falar, mas sempre foi tranquilo pra mim, A sua realidade era diferente, O seu cabelo era a sua marca. Exatamente. E eu acho que era esse o ponto, assim, porque você gostava do seu cabelo, você não tinha problema com ele, e eu acho que você passava isso pras pessoas, entendeu? Pode ser assim, eu cheguei, por exemplo, a fazer uma besteira muito grande no cabelo, tem um vídeo que fala de todas as besteiras, né? Uma delas é tipo, eu cortei o cabelo com aquela tesoura que tira o volume, conhece isso? Menina, não conheça, porque isso é terrível. Foge dela, se alguém te apresentar essa tesoura, você fala, eu tirei o volume do cabelo, ela tipo picota, então ela não tira o comprimento, ela só tira o volume. Eu fiz isso na época da novela, quando eu cheguei em casa, minha mãe chorava, porque ela percebeu a besteira que eu tinha feito, minha mãe imagina, eu contei, que ela tipo, cuidava do meu cabelo com todo o amor do mundo. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria perder o volume. Então eu acho que assim, se tinha alguma coisa que me incomodava, era ter cabelo demais, assim, era ter ele meio descontrolado, né? Imagina, hoje eu acho isso o máximo, tipo, se eu pudesse voltar no tempo, assim, eu teria usado ele, estaria tampando todo mundo nas fotos, né? Porque você já te falou isso. Ai, meu cabelo também tá tampando. Eu tampo todo mundo. Uma coisa assim, que eu reparo, é que antes, como o padrão, assim, de cabelo mais bonito era o cabelo liso, então a gente, tendo o cabelo crespo, cacheado, até mesmo ondulado, a gente queria ter as características do cabelo liso, que é um cabelo sem volume, um cabelo sem frizz, um cabelo mais alinhado, que querendo ou não, a gente dificilmente consegue ter no nosso cabelo, sabe? Não, não consegue. Sabe o que eu acho que me tirou totalmente a vontade, se um dia eu pensei sem alisar o cabelo, é que eu sabia que se eu alisasse o cabelo, eu ia ficar totalmente escrava a ter que refazer a raiz o tempo todo. Se com o relaxamento eu já sentia essa diferença do cabelo relaxado pra raiz, imagina se o cabelo estivesse liso. É verdade. Então eu senti, tipo, que aquele ia ser uma tortura, que, tipo, ia crescer dois centímetros e eu já ia estar lá, tipo, querendo alisar de novo. Então isso é uma coisa que me desestimulava um pouco, assim, sabe? De falar, nossa, vai dar muito mais trabalho. E é isso que eu digo, assim, sempre, quando alguém me fala, poxa, eu sinto saudade dos meus cachos, mas dá muito trabalho, eu falo, gente. Não dá mais trabalho do que alisar o cabelo, que você... É o que eu sempre falo. Fica refazendo o tempo todo. Com certeza. Falando? Não, agora, assim, me conta, pra finalizar, como você cuidou do seu cabelo hoje? Quais aquelas dicas, assim, principais? Porque antigamente você fazia salado de frutas. E hoje em dia, qual que é o truque do seu cabelo? Hoje em dia, meu cabelo, eu acho que, assim, depois que você aprende a cuidar e você usa os produtinhos certos, é muito simples, assim. Eu hidrato, pelo menos uma vez pro mês no salão, hidrato todas as, tipo, né, as outras semanas em casa. Faço uma hidratação bacana. Vou mudando as máscaras, assim, tipo, cada semana eu uso uma. Tenho sempre umas três, quatro, né, e tal. Eu uso óleo de vez em quando, não sempre também, de argã. Vou provando óleos diferentes. Geralmente no dia que eu lavo, que é quando ele fica mais seco. E depois só um levinho, só. Não uso mais nada. E gosto de usar, tipo, um levinho bem leve mesmo, porque eu não tenho tanto cabelo que nem você, então ele arma mais, assim, né. Se eu passo um creme muito pesado, ele fica... Mais murchinho. Mais murchinho, é. Daí você passa no cabelo todo de uma vez e depois... Não, eu reparto, tipo, em umas... No salão eles fazem umas sete partes, sei lá. Eu faço umas quatro. Aham. É, cinco, quando eu tô com mais tempo. Não, umas cinco eu faço. Já tem vídeo no seu canal você finalizando? Não, finalizando ainda não. eu quero ver. Mas aí eu divido umas cinco partes e faço direitinho e tal. Passo um pouco melhor aqui na raiz, tipo, umas duas vezes, porque é a parte que fica sempre mais rebeldezinha. E eu fico, tipo, uns três, quatro dias, assim, sem lavar. É, eu também. É mais ou menos isso. Então, amém. Ah, que bom. Eu também divido nossas histórias. Pois é. Gente, corram pro canal da Aretha também pra vocês conferirem o bate-papo que a gente teve por lá. Eu acho que um complementou o outro, assim. Foi. E aqui a gente contou um pouquinho mais da minha experiência e lá a gente contou um pouquinho mais da experiência e toda a realidade da Ana. Isso. E eu adorei. Eu também. É isso, gente. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, no canal da Aretha também, de clicar em gostei e é isso. E é isso. Contem aqui nos comentários a história de vocês também que a gente quer saber. Agora a gente vai continuar aqui o nosso papo, ó. Isso, já quero saber várias coisas. Beijos. Tchau. Beijos. Tchau.